Porque eu só vivo pensando em você E é sem querer Você não sai da minha cabeça mais Eu só vivo acordada a sonhar Imagina Porque você tem seu sonho Se o meu pai usa terrível será Vamos, Bruno! O que é que torna seu coração Se ali sempre eu te conquistar Mas que seja feita como ele te ver Se ele quiser então não importa Quando pode então eu vou ter seu coração Você tocou? Sério que eu pensei que ia tocar uma flip bolada agora Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Que feliz